salve salve galera tá começando mais o vídeo resolvi gravar aqui no outro pra ver se a gente consegue pra ver se aquele posto ainda tá o mesmo preço do vídeo passado que eu passei aqui da outra vez um ônibus me deu uma fechada 5,8 o mesmo preço e aí vocês estão achando alguma coisa diferente aqui no vídeo eu tirei o super view da câmera pra ver como é que é né como é que fica se o super view eu tô tendo a sensação que esse painel do velocímetro aqui ele tá bugado e tá marcando um menos ter essa sensação que eu tô andando mais ea moto marcando menos acho que é só impressão depois passar um local que tem uma lombada eletrônica para a gente ter uma uma base se não tá marcando com muita diferença muito o erro tá muito grande né acho que tá meio bugado e também minha ebreagem minha ebreagem já chegou ao fim a moto tá pedindo marcha mais cedo porque a rotação tá subindo primeiro e a aceleração vai depois vai ficar difícil desse jeito né tem que trocar e aí e aí aqui é sinal de maila e atrás do outro pressão sincronizado aqui ó eu acelero a moto sobe o giro rápido você não verá desenvolvendo uma velocidade sabe e aí 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 também a a moto já tá com 91 mil quilômetros rodado com a embreagem ainda original acho que tá na média né 91 mil quilômetros com a embreagem original acho que tá bom depois eu vou trocar vou saber quanto é que é a mão de obra aqui quanto é que os caras cobram pra trocar se for muito cara a mão de obra mesmo vou eu vou comprar a chave e vou fazer isso eu liguei pra uma loja uma vez os cara me cobrar 120 mão de obra quase que eu perguntava se a mão de obra é que é a mão de obra e que é muito mais importante De obra trocar a embreagem de um carro Mano, outros caras cobraram isso Porque eu tô percebendo O cara quer entrar e cortar pela direita Mas não sabe esperar o cara passar não Agora ele vai ficar aí Eu vou segurar ele agora Quero ver se ele vai passar no meio dos carros aqui Quer cortar pela direita Pela direita, pelo menos espero o cara Não vou dizer que eu não faço Mas pelo menos eu também espero, né Os caras não tem paciência não Pra esperar não Os caras querem passar de todo jeito Onde tiver buraco eles querem passar Querem saber se tá passando motoca não Por isso que a maioria das vezes eu deixo os caras aí É melhor O lugar do cara correr na faixa da esquerda Eu já tenho abordado esse tema Só que os caras não querem saber não De faixa da direita aqui Como nesse caso aqui Destinado aos mais lentos Os caras querem Não sei se dá pra ouvir no vídeo aí Mas eu acelero a moto Só faz barulho Não desenvolve não Velocidade não A embreagem tá Com certeza tá muito gasta já E aí tem que ser trocado Vou finalizar o vídeo por aqui Que eu acho que tá bastante grande já Só pra mostrar pra vocês Falar pra vocês que a embreagem Ela tá gasta, mano Tem que ser trocada Já chegou aí uns 91 mil, né Já acredito que já deu O que tinha de dar já